O Palmeiras pra mim, eu acho que aqui tá sendo a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar, eu tenho a oportunidade de ir pro São Paulo. Esse daí é um assunto muito polêmico, que eu vi até nos comentários aí, né, o pessoal arrebentando. E vou te falar, cara, eu me arrependo, me arrependo sinceramente olhando pra câmera, por quê? O Allan Kardec sai e aí, pô, a bomba tá comigo, e aí o pessoal começou a me ligar. Pô, é de tal, pô, não, tem o contrato, assim, assim, assado e tal. E aí foi passando os dias, e eu em comum acordo com o meu empresário, a gente tava esperando acabar a competição, porque esse ano foi um ano muito difícil. São Paulo, não consegui desenvolver, joguei bola no São Paulo, mas não consegui desenvolver como no Palmeiras. Eu era muito feliz no Palmeiras, independente de situações, tudo, porque eu me sentia em casa. Desde as pessoas, desde o bom dia, eu tinha um negócio já convicto comigo.